O que é a senhora, o Reginaldo? Como foi que você conheceu as músicas de Reginaldo Rossi? Desde pequena, que eu curto. Desde pequena. E aí foi paixão à primeira vista. Até hoje. Ia para os shows dele, fã. E carteirinha. Fã de carteirinha. Número 1. E nesse momento, o que a senhora poderia... Minha filha, só Deus está aqui comigo. Só Deus, eu acabei de perder o meu rei, o meu cantor. Só Deus, só Deus. Vai ter o que contar da vida dele, né, Cris? A cidade da ideia, só Deus, para me comportar. Eu adorava Reginaldo Rossi. Eu conheci ele pessoalmente, conheci as músicas todas dele. A senhora tem quantos anos? 53. Quantos anos que é fã de Reginaldo? Desde... Desde que eu me entendi de jeito.